No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse tapete de biquinhos para a porta. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo, se não é inscrito já se inscreve no canal e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para a base vou usar brim pesado, se você não tiver pode ser tecido jeans, e para decorar tecido de algodão. Para fazer os biquinhos eu cortei o tecido na medida de 10 cm por 10 cm, vou dobrar aproximadamente 2 cm, dobro novamente ao meio, puxo a pontinha para um lado, o outro pedaço para o outro, está pronto o modelo que a gente vai usar nesse tapete. Para facilitar o processo na hora que eu estiver na máquina costurando, eu gosto de deixar todos os retalhos dobrados. Eu dobro os 2 cm, dobro ao meio e vou colocando um em cima do outro. Depois, quando eu estiver na máquina de costura, é só eu pegar os retalhos dobrados e fazer o biquinho na mão. Isso ajuda muito na hora que está costurando. Cortei o brim na medida de 68 cm por 46 cm, vou dobrar ao meio. E com a ajuda do giz, eu vou arredondar um dos lados. Corto na marcação. Está pronto o formato do nosso tapete para a porta. Para dar acabamento nas laterais do tecido, eu vou dobrar duas vezes as beiradas e passar uma costura com a distância de um pé de máquina. Vou começar a colocar os biquinhos na parte arredondada. Pego o tecido que eu já dobrei. Coloco o dedo para firmar o meio. Puxo a ponta para um lado. Puxo a outra parte para o outro. Para fazer o formato que a gente vai usar nesse tapete. No primeiro biquinho que eu prego, para dar acabamento na lateral, eu dobro a pontinha para baixo. Coloco na base, para poder passar a primeira costura. Os primeiros biquinhos todos, eu vou deixar na mesma altura, um pouquinho para fora do tecido da base. Faço o retrocesso, pego o tecido, puxo a pontinha para o lado, a outra para o outro. Os demais biquinhos, você não precisa puxar a beiradinha para baixo, porque não precisa dar acabamento na lateral. Sempre lembrando de colocar todos os biquinhos na mesma altura. Vou pregando os biquinhos até chegar no final da parte arredondada. O último biquinho, eu deixo rente a lateral da base. Eu não preciso dobrar a beirada, porque como está no sentido contrário, o último fica certinho. Tentar deixar todos os biquinhos da primeira fileira na mesma altura, para as demais fileiras não saírem errado. Usando como base a primeira costura que a gente fez na peça, eu coloco a distância de um pé de máquina e costuro todos os biquinhos. Para fazer a segunda e as demais fileiras de biquinho, eu vou usar como base a primeira fileira que eu fiz. Pego o lado onde eu coloquei o primeiro biquinho, faço o biquinho no tecido, dobro a lateral para o lado de baixo, para dar acabamento na lateral da peça. E para ficar todos os biquinhos na mesma altura, não sair um para baixo, um para cima, eu vou usar como base a costura que eu fiz, a primeira costura que eu fiz, a de cima. Então, coloco a ponta do biquinho em cima da costura e costuro no meio do tecido. Vou colocar alguns tecidos vermelho, mas o biquinho é feito da mesma maneira. Quando chegar no final, deixo o biquinho rente à lateral do tecido, faço o retrocesso, venho fazer uma costura com a distância de um pé de máquina da primeira costura que eu acabei de fazer. O processo é o mesmo em todas as fileiras, até o máximo de biquinhos que você quiser colocar. Já teve vídeos aqui no canal que eu coloquei bem próximo ao finalzinho do tapete, cheio de biquinhos, mas nesse modelo aqui, eu vou colocar um tecido um pouco maior para poder dar acabamento na peça. Corto todo o excesso de tecido que ficou do lado de baixo da costura dos biquinhos. Se você quiser, pode chegar o biquinho até mais próximo do centro. No meu tapete, eu fiz oito fileiras de biquinho. E para dar acabamento, eu cortei um tecido um pouquinho maior para ficar reto na parte de baixo e arredondado na parte de cima com aproximadamente dois centímetros a mais do tamanho que eu preciso para poder cobrir esse centro. Vou dobrar a beirada para dentro. Deixo rente na parte de baixo do tecido, alfineto para não sair do lugar. E em cima do biquinho, também dobro o excesso de tecido para o lado de baixo. Deixo a beirada do tecido em cima da costura da última fileira de biquinhos. Quando terminar, venho com uma costura para poder fixar esse tecido que eu acabei de colocar. E aí Para finalizar a peça, arrumo certinho a lateral para poder ficar rente ao tecido da base e passo uma costura. E ficou pronto o nosso tapete para a porta. Olha só que lindo! Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal que eu sempre estou postando vídeos, novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo!